Amanhã desta segunda-feira começou com este acidente na rua Tocantins, no cruzamento com a rua Ronald Carraro, área central de Pato Branco. A colisão envolveu uma motocicleta e esta saveiro. O SAMU foi acionado para socorrer o motociclista, que ficou ferido na queda. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Na mini picape, ninguém ficou ferido.